Olá, bom dia, equipa, e bem-vindos a mais uma aula do Desporto Série. O meu nome é Jéssica, já estou habituado da minha presença e eu a senti falta da vossa. Estou aqui por parte do Unicípio de Oren, que nos ajuda a manter ativos todas as semanas, todos os dias, dia após dia, com uma alegria enorme e um sorriso na cara. Vamos voltar pela nossa saúde juntos? Espero que a resposta tenha sido sim, porque hoje tenho coisas novas para vocês, exercícios preparados para melhorar a nossa saúde e não só para nos pôr a mexer. Então, para iniciar e para saberem o tema da nossa aula, vamos trabalhar a zona superior do nosso corpo, ok? Barriga, braços, as costas, trabalhar toda esta zona muito importante. E em segundo lugar, para podermos iniciar, vão precisar de um tapete ou de uma toalha ou de um chão para se deitarem no chão. Vamos precisar também de uma cadeira, que nos vai apoiar em maior parte dos exercícios. E por fim, vamos precisar de dois pesos iguais. Nesta vez, eu trouxe dois pacotes de arroz e um quilo. Vocês podem usar dois pacotes de massa, dois pacotes de açúcar, o que tiverem disponível aí em casa, ou até duas garrafas de água, por exemplo. Está bem? O desafio vai começar, só paramos daqui a meia hora. Equipa, sejam bem-vindos. Vou colocar um pouquinho mais de música. Hoje fiz músicas de baile, de festa, para nos trazer uma alegria extra. E vamos começar por fazer três movimentos para o nosso aquecimento, para melhorar a nossa postura e preparar o nosso corpo para o treino. Vamos já já começar. Um segundinho. Pensa que não conseguem ouvir. Então, equipa, vamos começar por estar de pé, com as mãos nos nossos ombros e rodar os braços à frente. Ok? Se não der para tocar nos ombros, fica para o próximo. Vamos lá para a frente. Agora lá para trás. Vamos fazendo devagar, não é preciso muita pressa. Vamos. Olha agora. Juntamos as mãos lá em cima e baixamos. Vamos lá. Cima e baixo. Cima e baixo. Como se estivéssemos a limpar os vidros. Limpa e limpa. A palma da mão virada para a frente. Vamos lá. Ok? Escolta aí o braço. E vamos começar pelo nosso movimento no chão. Venham daí. Vamos dançar do outro lado. Como se estivéssemos a dormir. Ok? Manter as pernas bem juntas. E rodar o braço lá para trás. Vamos só até onde conseguirem. Está bem? Aproveitando a música. Mais. Quatro. Mais duas. Com calma. E a última. Vamos lá. Ok. Vamos então rodar agora para o outro lado. Para fazermos o outro braço. Deitamos de lado na mesma. Vamos lá. Vamos lá. E rodam lá para trás. Aqui. Bem devagarinho. Cada um conta oito. Aproxima o mais que vão seguir do chão. Vamos. Vamos. E aqui faltam mais duas. Vamos lá. Roda lá para trás. Aproxima do chão. E volta. Mais. E volta. Ok. Vamos levantar com calma. Já sabem que vamos andando aqui para cima e para baixo. Mas também é exercício. E ajuda-nos a fortalecer e a conseguirmos levantar da cama melhor e mais vezes. Olha. Agora. Aqui na parte de trás da nossa cadeira. Vamos. Deixar o rabiose que ir lá para trás. E a cabeça para o meio dos nossos braços. Vamos lá. Os velhos estão assim ligeiramente dobrados. E o que fizemos aqui é empurrar os ombros para o chão. Fica cá. Olha agora. Uma das mãos solta-se. Censa por trás do outro lado. E vem cá em cima. Tenta por trás do outro lado. E sobe para o pé. Vamos lá. Vagadinho. Não é difícil de ser muito. Bora. Só isto. Cinco. Seis. Sete. Mais uma. E oito. Voltamos à posição inicial. E empurramos os ombros para o chão. Fica aqui. Vamos agora repetir para o outro lado. Olharem a mão. Aproxima de vocês. E vai lá para cima para o pé. Aproxima. E pé. Vamos lá. Cada um vai até uma pós. Nada de exageros. Mais três. Duas. E a úmula. Estica lá em cima. Ok. Voltamos à posição inicial. Fica aqui. Aventa mais um pouquinho. Vamos levantar. Já estamos a sentir aqui a esticar bem. Olha. Mão na cadeira. E a outra estica lá em cima. Se perdirem isto tudo a alongar. Vamos lá. Estica-me lá em cima. Está ótimo. Está ótimo. Igual para o outro lado. Vou fazer do lado para vocês verem. Estou aqui segura na cadeira para não cair. Se conseguirem podem fazer sem a cadeira. Está bem? Solta. Ok. Vamos só repetir. Mais uma vez os três exercícios. Está bem? De forma mais simples agora. Agora. Pode algumas vezes à frente. Ótimo. Pode atrás. Os nossos ombros aqui a mexer. Vamos. Relaxa. Lá em cima. A lavar os vidros. Lembram-se. Fazer uma bola. Vamos. A mantém. Mais uma. Ótimo. Vamos ao chão então. Já conseguimos. Vamos andar em cima e em baixo. Agora. Contra alma. Veio que tem o chão. Vamos dormir. E vai rodar lá para trás. Oito vezes. Vamos embora. Uma. Duas. Três. Mandei. Mais duas. E troca do lado. Vamos levantar. Descobar. Trocar as pernas para o outro lado. Deitar. E voltamos a repetir. Mais três. Temos a chegar ao fim. E a última. Vamos. Vamos subir. Vamos então subir. Com calma. Colocamos de pé. Vamos. Descobar. Está tudo bem. As aponturas. Vamos agora terminar na nossa cadeira. Mas de forma diferente. A posição inicial é a mesma. Deixo o ramioste. Empurro os ombros contra o chão. E fica aqui. Agora vamos colocar uma mão por cima da outra. No cancinho da cadeira. E fica aqui. Fica. E agora colocamos para a outra ponta. Para o outro lado. Para o outro lado. E ficamos. Só mais um bocadinho. Sentir aqui a zona lateral esticada. Ok. Vamos levantar com calma. E já estamos quentinhos. Penso que aí em casa também já se sintam o corpo bem mais quente. E aqui está. Para iniciar o nosso treino. E como eu já disse. Hoje vamos trabalhar só a zona superior. Vamos começar com as flexões. Está ok? E vocês dizem. Mas eu não sou capaz. Toda a gente é capaz. Eu já vos vou ensinar como. E depois das flexões. Vamos trabalhar o nosso músculo do adeus. Vamos precisar da nossa cadeira. Bem encostada à parede. Para não corrermos o risco. De ela esbarcar e de cairmos. Está bem? Eu vou chegar aqui com o meu tapete para o lado. Já não vou precisar dele para já. E vamos então iniciar. Colocamos as nossas mãos em cima da nossa cadeira. E empurramos a cadeira contra a parede. Está segura. Certo? Aqui vamos crescer. Aproximar o peso da cadeira. E empurrar para cima. Só isto. Se for muito difícil nesta posição. Vamos então aqui fazer uma segunda. Que é. Mãos na parede. Os pés um bocadinho mais para trás. E apoiamos nas pontas. Que é aproximar o nosso peito. E a nossa cabeça da parede. E empurrar só isto. Duas opções. Vocês escolhem a melhor para vocês. Vamos fazer aqui. Doze vezes este movimento. Pode ser? Eu contei oito. Mas era mais doze. Vamos lá. Olha. Colocai. Eu vou fazer a cadeira para cá. E a seguir já aposto-me na parede. Mãos na cadeira. Pé de lá atrás. Prepara e desce. Doze vezes. Vamos lá. Uma. Não precisam de descer muito em baixo. Já vamos a meio. Oito. Nove. Vamos lá. Empurra. Dez. Onze. Mais uma. Ok. Sobe. Aproxima. A primeira ronda. O primeiro movimento já está. Segundo movimento. Vamos pegar em um dos pesos. Vamos colocar a nossa perna do lado do peso mais atrás. E a perna contrária mais à frente. Procurar esta posição com o corpo ligeiramente inclinado. Depois que se eu ficar aqui, usamos a nossa cadeira para ajudar. Vou mostrar. Segundo a cadeira. Pé à frente. Pé atrás. E incluindo o meu corpo segurando a cadeira. Daqui é só esticar o cotovelo lá atrás. E voltar. Duas. Três. Venham daí. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. São só dez. Nove. E dez. Vamos trocar para o outro lado. Vamos lá. Trocamos o peso de mão. Vamos segurar o anão da cadeira para se sentirem mais à vontade. O pezinho da perna que segura a cadeira fica à frente. E as duas ruas, ou no peso, ficam lá para trás. Um outro corpo igual e vamos esticar no nosso braço. Uma. Duas. Três. Vamos lá. Bem direitinhos. Quatro. Olhar no chão. Cinco. Seis. Nove. e dez. Já está. Primeiros exercícios já conhecemos. Vamos agora voltar a repetir. Pode ser? Estão bem? Vamos a isso? Vão então voltarem de gostar da minha cadeira à minha parede para não cair. E agora, equipa, eu vou fazer a opção mais simples na parede para quem precisa. Está bem? Quem consegue, faz minha cadeira. Vamos lá. Mais doze. Uma. Dez. Em abril das opções, nós estamos de trabalhar. Muitas, esqueçam disso. Oito. Eu estou a sentir os meus braços. Nove. Dez. Mais uma. Já parecem que os meus braços. A toeira. Ora, vamos lá. Quem precisa ir segurar a cadeira, eu vou fazer de cem para quem não precisa dela. A perna do peso fica atrás e a perna do apoio fica à frente. A outra mão na cintura e a outra mão na cintura e é só esticar o braço lá atrás. Vamos lá. Uma. Quatro. É só esticar. É só esticar. Já está. Procamos de lado. Lembrem-se. Podem colocar a mão na cintura ou apoiar numa cadeira ou num apoio para se sentirem mais equilibrados. Vamos lá. À frente e atrás. Apoio a mão na cintura e estico o braço lá para trás. Vem daí. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nove. Dez. Já está. E a música já nos fala em almoço. É já já a seguir. Vamos então voltar a fazer estes dois exercícios só mais uma vez. Os braços já começam a ficar mais fracos, mas é aqui que sentimos a evolução do nosso corpo. Só mais uma vez. Já descansaram um pouco? Vamos então à nossa cadeira ou à parede. Escolham a vossa opção. Vamos lá. Bem apoiados. A cadeira não escondera. E vamos descer doze vezes. A meio. Meio. Duas. E solta. Peguei a linha à frente. Levantamos. Vamos então terminar. Última vez. Vou usar a minha cadeira agora. Segurei o peso. Segurei a cadeira. Coloquei uma perna à frente. E a outra atrás. Incluí no meu corpo. E vamos a isso. Uma. Duas. Meio. Duas. São só dez. E trocamos de lado. Vamos lá. Devagarinho. Perna à frente. Perna atrás. Mão do perro. Mão da cadeira. E vamos aí. Estica o braço. Dois. Três. Vamos a meio. Seis. Sete. Oito. Só duas. Nove. E dez. Já está. E aqui vai. Boas notícias. É que os dois primeiros exercícios. Já estão feitos. Já os terminados. Vamos aos próximos dois. Sentei-se preparados. Sim. E de lá. Vamos continuar a precisar da nossa cadeira. Mas agora. De lado. Aqui assim. E vamos também precisar dos novos pesos. Mas desta vez. Vão ficar aqui de lado. Só precisamos da cadeira para já. Então. Vou segurar de um lado da cadeira. E vou segurar do outro lado da cadeira. Vou-me colocar de pé. Ok? Os meus ventos vão fletir ligeiramente. E o meu corpo vai inclinar à frente. De costas bem direitas. Puxamos a cadeira para a nossa barriga. Vamos encostar o assento na nossa barriga. Experimenta lá. Um, dois e três. Uma. Encosta ao assento. Duas. Três. Puxa os cotovelos para o teto. Quatro. Cinco. Mantenha o olhar no chão. Seis. Sete. Oito. Vamos lá. Nove. Já está difícil. São mais duas. Onze. E a última. Já está. Lançamos direitinhos. Fleximos os joelhos e pousamos a cadeira. Agora, vamos então aos nossos pedos novamente. Segurem lá nos pedos. Bem direitinhos. Cotovelos juntinhos ao nosso corpo. E vamos puxar os nossos braços para cima. Olha aqui. Uma. Duas. É só dobrar pelo cotovelo. Três. Quatro. Cinco. E olhem de frente. Seis. Sete. Faltam três. Oito. Nove. Mais duas. Ok. Cinco. Qual é que é mais fácil? O primeiro ou estes agora? Já conhecem os dois exercícios. Ok. Vamos então continuar. Sim? Continuem os braços. Lembrem-se. Costas sempre bem direitas. Venham daí. Seguramos as pontas da nossa cadeira. Os nossos joelhos estão dobrados. Levantamos o peso. Colocamos bem direitinhos. Joelhos dobram. Costas se inclinam à frente. E o acento da cadeira vem para a minha barriga. Puxa para vocês. Uma. Duas. A meio. Puxa os cotovelos para o dedo. E a cadeira para o vigo. Faltam duas. Mais uma. Direitinhos. E baixa as pernas. Ok. Estamos quase no fim deste movimento também. Já só nos falta uma vez. Vamos colocar os nossos pesos nas nossas mãos. E vamos então dobrar pelo cotovelo o nosso braço. Vamos lá. Uma. É aproximar os nossos pacotes de arroz dos nossos ombros. Dez. Mantém o olhar aqui de frente. Com um sorriso na cara. Ainda podem cantar. Dez. Falta uma. Ok. Pisca, pisca, pisca. Equipa. Já pisca tudo, mas é com falta de força. Vamos então voltar a repetir. Só mais uma vez cada exercício. Vejam daí. Vocês conseguem. Quando dá vontade de desistir, é quando nós temos que continuar. Ora lá. Seguramos a nossa cadeira. Lembram-se. Levantamos as nossas pernas. Baixamos o nosso corpo. E puxamos a nossa cadeira para o nosso vigo. Vamos lá. Últimas doze. Duas. Duas. Seis. Oito. Mais duas. E já está. Vamos colocar a cadeira. Muito bem. Só nas faltas. Uma vez ali. E já despeixamos mais dois movimentos. Venham daí. Seguram os pesos. Preparam. Olharem frente. E puxarem para cima. Uma. Duas. Sete. Oito. Só mais duas. Nove. E dez. Já está. Equipa. Como é que estão aí desse lado? Baixar aqui só um bocadinho a música. Quer saber como é que estão aí desse lado? Bem? Olha. Vamos continuar a treinar um pouco mais. Temos mais dois movimentos para fazer. O primeiro. Vamos trabalhar aqui a nossa barriga. Vamos fazer uma prancha. Olha como é que eu quero que vocês façam este movimento. A cadeira volta a estar encostada à nossa parede. De forma a não cair. A não esbarrar. Está bem? As nossas mãos vão apoiar na parte de cima do acento. E os nossos pés ficar lá atrás. E é só ficarmos aqui bem direitinhos. Como se estivéssemos deitados numa tábua. Pode ser? Não temos ramiostos a cair. Nem a levantar. É ficar aqui bem direitinhos. Ok. Este é o nosso primeiro movimento. O segundo movimento. Vamos novamente usar os nossos pesos. Hoje é só cadeira e peso. Seguramos de lado. De cada lado. E subimos à altura do nosso ombro. E voltamos a baixar. Simplesmente assim. Vamos a isso? É para terminar a nossa aula. Bora lá. Vou subir a música. Eu quero-vos divertidos aí desse lado. Olha, vamos na carreira. Vai lá para trás. São só 20 segundos. Mantém bem direitinho. Já passamos metade. Em 5, 4, 3, 2, 1, e só devagar. Ok. Seguramos os nossos pesos. Pode ser? Vamos afastar os braços lá para cima. Olha, tronco bem direito, joelhos espletidos, só na altura do ombro. 1, vamos, vamos, 2, só queremos 10, 3, 4, olha em frente, 5, 6, e está à vontade de cantar. Mais 3. E o teu colo é? Só mais uma. Ok. E solta. Ok. Primeiro movimento, sentimos na zona da nossa barriga. Segundo movimento, sentimos na zona dos nossos ombros, da parte de fora. Vamos voltar a repetir. Venham daí. Está quase um fim. Olha, mãos na cadeira, cresce lá para trás e fica para direitinho. Nos últimos 20 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vamos a meio. Em 5, 4, 3, 2, 1 e sobe. Tira o teu balé. Ora, segura, vamos aqui segurar. Vamos afastar lá para cima. Olha, vamos fazer aqui um jogo. O meu nome é Jéssica e o vosso qual é? Quero que deixem aí nos comentários o vosso nome ou a vossa alcunha pela qual costumam ser tratados. Pode ser? Para eu vos conhecer um bocadinho mais. Olha, só para lá nós duas. A última e já está. Equipa, falta-nos uma vez e acabamos em grande. Já temos aqui o nosso torno bem cansarinho. Mas pelo menos as pernas estão fresquinhas. Venham daí. Vamos à última. Não por cima da cadeira. Pega lá para trás e segura. A meio, faltam 10 segundos. 4, 3, 2 e sobe. E o teu balé. Vamos acabar já um instantinho. Lá para cima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Olharem o 3. 3, 2, mais uma. E já está. Equipa, já está. Podem relaxar um bocadinho agora. Boas notícias. Chegamos à parte do relaxamento do nosso alongamento. Vou trocar a música e vamos já já alongar. E vocês dizem, agora que estava bom a música é que tu vais trocar. Vou colocar uma coisinha mais calma para nós respirarmos fundo. Equipa, pensem numa coisa. Agora o treino está feito. Da próxima vez vamos nos esforçar novamente bastante. Olha, pega um pouquinho de água. Vamos lá. Vamos já começar os alongamentos. Já veram? Já veram ou não? Ok, então vá. Vamos lá começar. Preciso que vocês estejam aí comigo desde o início. Ok. Então olha, com calma, vamos inspirar lá embaixo e subir. Vem daí. Inspira. Espremeça, cruza e solta. Mais uma. E solta. Olha. Demos as nossas mãos e esticamos para o teto. Estica. Ao lado. Ao outro. Ao meio. Deixa cair. E afasta. Será preciso um milagre. Peito bem aberto. Cabeça virada para cima. Enrolamos as nossas mãos. Fazemos uma bolinha. E trazemos a nossa cabeça para o meio dos nossos braços. Solta. Quem me dera. Quem me dera. Arraçar-te no outono, no verão e primavera. Sobe. Relaxa o nosso corpo. Roda ligeiramente de um lado e de um outro. Para o outro lado. Quem me dera. Podem cantar comigo. Solta. Solta. Estica a mão à frente. E puxa a palma. Os dedos para vocês. Olha aqui. Puxa os dedos. Fica aqui. O braço vai lá para trás o melhor que conseguir. E puxamos. Vamos trocar de braço. Ao de frente e puxa. O braço vai lá para trás e empurra. Solta. O braço vai lá para trás. Laça os braços. Olha. Ao lado e puxa. Sentir a zona do ombro a esticar. Solta e brota. Ao lado e puxa. Solta. Solta. Pé, cobre os braços. Vamos voltar a inspirar. Vamos lá. Cruza. E solta. Mais uma. Cruza e solta. Equipa. Obrigada por terem estado aí desse lado. Mais uma vez. E olha. Eu não estava a brincar à bocada. O meu nome é Jéssica. E o vosso qual é? Quero saber. Quero saber por que alcunha que são tratados. Ou que nome normalmente vocês chamam. Maria, João, é o Zé da Quinta, é o Zé de não sei das quantas. Metam aí que eu quero ver. Quero conhecer um bocadinho mais de vocês. Um beijinho e até logo.